As forças de segurança se reuniram na manhã desta terça-feira com o objetivo de planejar operações para o Carnaval 2016. O encontro contou com a participação também de representantes do governo municipal. O superintendente de cultura faz uma boa expectativa do Carnaval de Parnaíba. Com as articulações e forças de segurança da cidade de Parnaíba, também o SAMU, para que possamos traçar as linhas gerais para o Carnaval da cidade de Parnaíba nesse ano de 2016. O Carnaval, que promovido pela municipalidade, começará no sábado, a partir das 19h, com a arrastão dos blocos. O desfile também do concurso da Corte Carnavalesca, que será no sábado também, logo ali na Central da Folia, na abertura do Carnaval. E teremos quatro dias de eventos, no sábado, domingo, na segunda e na terça, já com os dias tradicionais de desfile das escolas de samba no domingo e também o desfile dos blocos e da escola campeã na terça-feira. O que a gente espera é que todas as forças de segurança estejam realmente irmanadas, unidas, falando a mesma linguagem, para que a gente possa repetir o sucesso das edições anteriores do Carnaval na cidade de Parnaíba, que seja um evento de paz, de tranquilidade. Para o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, a pretensão é trabalhar a segurança e o sossego dos foliões. Todas as forças públicas que irão trabalhar durante o período de Carnaval, as polícias como um todo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, o SAMU, o DETRAN, o Ministério Público também se faz presente, exatamente para que possamos planejar as ações preventivas e de segurança que serão desencadeadas durante o período de Carnaval. Então, tudo está sendo planejado para que o folião possa vir e possa brincar de forma tranquila, de forma segura, possa se divertir e retornar na quarta ou quinta-feira para seus lares satisfeitos e dentro de uma tranquilidade, de uma paz esperada. O Corpo de Bombeiros também está planejando ações para prevenir alguns incidentes. No Carnaval tradicional, como é o nosso litoral, o Comandante-Geral, o Coronel Carlos Frederico, determinou que desenvolvêssemos um planejamento que procurássemos cobrir todos os locais onde haveria um acúmulo de população. Todas as praias onde tenham banhistas, nós vamos desenvolver de tal forma que tenhamos guarda-vidas nesses locais. Para os foliões que vêm de outras cidades, a Polícia Rodoviária Federal receberá reforços, assim como patrulheiros e viaturas. Nós estamos com uma previsão de reforço de efetivo, como sempre a gente traz, os policiais vêm de outros locais onde não tem Carnaval para cá, para fazer o reforço, a apreensão de animais também, nós trazemos o carro de apreensão de animais e reforçamos. O que é mais importante do que isso é a conscientização de quem vem brincar Carnaval. As pessoas terão a consciência de sair mais cedo, para não precisar correr, verificar o veículo, as condições do veículo, equipamento obrigatório, pneu, documentação, para que não estraga, acabe estragando a sua festa ou a festa dos outros.